Olha, 8h13 da manhã, um grupo de servidores do DETRAN, particulares e despachantes, foi descoberto, cobrando propina para retirar multa de trânsito. É mole, gente? A Larissa Dourado vem ao vivo com a gente agora, porque parece que o DETRAN, inclusive, já começou a implantar algum outro esquema aí para evitar esse tipo de fraude, né Larissa? Exato, um novo sistema de duas verificações para conseguir identificar essas irregularidades de cancelamento de multas de forma irregular, viu, Manoel? Eu estou aqui com o Valdir Soares, delegado Valdir, né, que é responsável, presidente aqui do DETRAN Goiás, e vai trazer informações para a gente, porque, pelo que se sabe, até o momento, há pelo menos dois anos, esse sistema de fraudes aí para cancelar essas multas estavam funcionando até o momento, foi apurado que mais de 300 multas foram canceladas, essas pessoas pagavam taxas, né, de 20 a 40% do valor da multa ou uma taxa fixa de 200 reais para poder ter esse cancelamento. Bom dia para o senhor, obrigado por atender a Record Goiás. Conta para a gente, como é que vocês começaram a saber dessas histórias de cancelamento irregular de multas? Bom dia, Larissa, bom dia, Manoela, todos que nos assistem. Na verdade, foi nos surpreendendo, né? De repente, começaram a aparecer aqui na presidência, com servidores da presidência que fazem papel político, muito pedido de cancelamento de multa. Não tem jeito, a polícia militar aplicou a multa, a GCM, a polícia rodoviária aplicou a multa, dançou, acabou, é pontuação e tem que pagar a multa. E aí, a gente, através de uma investigação iniciada com o serviço de inteligência, com a nossa corredoria, a gente, presidente de São Paulo, inicialmente tivemos um servidor envolvido que fazia a banca, ele pediu esse cancelamento, a gente conseguiu constatar no sistema que uma multa foi apagada e aí rastreamos a quadrilha. Levantamos mais outros três servidores, dois de carreira, um já demitido a semana passada pelo governador Ronaldo Caiado, os demais afastados das funções, foram tirados senhas e também serão demitidos. Um tem direito a um PAD, mas com certeza já tiramos a senha dele. É a intolerância do Detran com a corrupção. Felizmente, nós tivemos que fechar esse Detran de Aparecida, afastar servidores de Anápolis, Uruaçu, Caldas Novas. Nós afastamos, nesses nove meses, mais de 100 servidores, Manuela. Então, a gente é muito intolerante com a corrupção, já avisando que daqui umas duas semanas, dois, três meses, existem novos fios desencapados que a gente vai apontar. É muito triste, mas o servidor de bem do Detran, ele fica feliz porque a gente está fazendo uma gestão transparente e mudando a credibilidade do Detran. Quem quer jeitinho, esqueça, não passa por aqui. Esses servidores, além de estarem afastados, nós já encaminhamos as investigações para a Polícia Civil, para o Ministério Público, então a parte criminal vai acontecer. Não coloquem a cabeça no travesseiro que mais tarde esses servidores vão ter a polícia acordando de madrugada, batendo na porta de vocês e com certeza fazendo a prisão. Neste caso específico do cancelamento de multas, como é que procedia esse esquema? Como é que era possível fazer isso? Isso daqui é uma decisão judicial, então o Detran recebe semanalmente algumas decisões judiciais onde vem uma determinação do juiz aqui ao final, nesse caso específico aqui, para cancelamento de algumas multas. Os servidores aproveitavam essa situação e cancelavam outras 15, 20 multas. Essa quadrilha específica começou há cerca de dois anos, mas essa prática no Detran vem de muitos anos. Então é uma prática perniciosa, é dinheiro do cidadão. Quando esse dinheiro sai e vai para o bolso do funcionário ou de despachante de forma criminosa, tira esse dinheiro do cidadão. Então a nossa intolerância é para que o dinheiro reverta para a saúde, para a educação, para o social. Então é essa conduta nossa aqui no Detran. E aí além desses servidores que já foram afastados, um como o senhor disse, demitido na semana passada, teriam outras pessoas? Quem seriam essas pessoas? O que pode ser dito até o momento? Além desses quatro servidores, nós temos também, já no primeiro levantamento, dois despachantes. E além dessa ideia, porque aí os despachantes davam jeitinho, além dos despachantes temos mais de 10 pessoas e quando forem revelados pela Polícia Civil o nome dessas pessoas, vocês vão se surpreender. Empresários, pessoas de bem, mas que queriam levar uma vantagem, não pagar multa, né? Fraudando todo o sistema de arrecadação do Detran. Então, felizmente, vai ver o sol nascer quadrado. E as investigações ficam a cargo da Polícia Civil e também do Ministério Público? Sem dúvida nenhuma, mas damos para as duas instituições, para essa questão de transparência, o Detran é muito claro e vem a parte criminal ainda. É cortar na própria carne e nós fazemos isso. E aí, Manuela, para reforçar e evitar novas fraudes, aliás, o Detran Goiás fez agora esse novo sistema de verificação em duas etapas, que vai ajudar, inclusive, a coibir essas ações, como o delegado Waldir disse, né? E evitar que novas pessoas tentem aí fraudar o sistema do Detran para conseguir essas vantagens. Sempre tem a pessoa que tenta fazer aquele esqueminha criminoso, mas que bom, né? Que o poder público, nesse caso o Detran, já está correndo atrás para evitar que esse tipo de esquema aconteça, né?